Hã! Asamu! Hã! 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 no não 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 Então, eu não quero garra, se você não esqueceu... Não esqueceu assim? Eu não esqueceu isso... Eu esqueceu... Eu esqueceu... Eu esqueceu... A gente não tem que falar, não tem que falar, não tem que falar, não tem que falar. né eu 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 Ah! É. O que é? Eu falo como eu... Quando eu te faço, eu sou eu para casa. Como eu estou com a casa, a gente vai me 2008. Eu vou fazer um príncipe, eu vou fazer um príncipe. Eu já vou pegar ele para mim. Eu não estou com mim, mas eu vou fazer uma príncipe. Ok. Eu não estou com a príncipe.